Fala galera, Sargento Rock, um nove meia sete, começando a gravar o Momento Nas Nermes de número sessenta, é isso aí galera, o microfone tá ligado? Tá né, ainda bem, então vamos lá, porque tem bastante coisa pra gente falar hoje, Copa Free, então 80% de novo, larguem 80%, vocês devem estar perguntando o que eu vejo no 80%, não é? Que eu vejo, eu faço uma captura de tela em 80 pra fazer a chapa, é, Copa Free Fire e finais serão no final de semana, nesse final de semana né, notícias de quinta e sexta, esse final de semana você vai ver o, a Copa, a finais da Copa Free Fire, 18 e 19 agora, amanhã e depois com os 12 times que se qualificaram para o final, vocês acompanharam aqui várias semanas da qualificação da Copa Free Fire, assistam, é divertido. E tinha que fazer graça, né, sexta-feira, a Razer lança teclado compacto Huntsman Mini, Huntsman Mini, Huntsman Mini, não, Huntsman Mini, isso é um cabalangua. Bom, eles lançaram um teclado que é 60% menor do que o tamanho, que tem 60% do tamanho do teclado comum ou 40% a menos do que os outros teclados, que, dos teclados normais. Tá, um teclado compacto pra quem joga com RGB e tudo mais, todas as teclas laser, né, com a tecnologia laser da Razer, tá, eles tem um sistema laser na tecla. Muito interessante, se você quiser saber mais sobre o teclado e esse lance da tecnologia laser, você pode vir aqui, ó, os switches ópticos dele, é muito legal, tá. Ah, você não viu isso há tempo? Porque você não clicou no sininho e não segue as mídias sociais do Noz Nerds, siga-nos, os links estão aí embaixo. Dirt 5, trailer com mais revelações do game, é de lançar a Code Master Runs. Perdão, a Code Master Runs lançou mais um trailer do Dirt 5 e esse trailer veio com diversas novidades dos features do game, tá. Ah, então ele tem carro, ele tem como vai ser, as corridas, onde vai ser o que, e, pô, vale a pena você dar uma olhada aí pra você curtir e se preparar pra esse sucesso de corrida de Razer, hein. Que é Dirt 5, meu Deus, já que dá sono agora, é isso? Olha, ó, o Phil Spencer falou, o futuro dos games é você. Eu fiz essa tradução livre, tradução aqui, direta dessa matéria aqui, o Você é o Futuro dos Jogos, pra que todo mundo prestasse atenção sobre o que a Microsoft está direcionando ao público gamer, tá, o que eles querem que você seja o centro dos jogos. Eu dei, inclusive eu fiz um vídeo extra pra Academia Xbox, tá, então eu falei sobre tudo isso que tá escrito aqui e, cara, vale a pena dar uma lida nesse texto, é grande, mas você vai entender a visão de jogos da Microsoft, de visão Xbox, pra você, consumidor de games. Vale muito a pena. Não vale a pena eu ficar esperando esse troço carregar e eu já abri isso tudo. My Heroes 1, Justice 2, novos trajes pros vilões, é isso aí, ó. Tá sendo anunciado pela Byron, foi anunciado pela Bandai não, que os vilões do jogo, My Heroes 1, Justice 2, vão vir num DLC pago, tá, você vai comprar roupinhas para o seu vilão. World of Warships, tá realizando o concurso de tatuagem. Na verdade, eu acho que já acabou o concurso de tatuagem, sabe por quê? Porque você não clica no sininho e vai receber a notícia a tempo. Pena por você. Tá, mas vai ganhar prêmio, inclusive, prêmio, eu acho que em dinheiro, não tenho certeza dos prêmios quais serão, mas dá uma olhada aí. Meu do Leta, vale um, vale presente de meu do Leta, pra você gastar em tatuagem. E La Liga Santander, foi sucesso de público, é isso aí. A E La Liga Santander, que é a linha espanhola, né, de futebol, a E, no caso, a Via, a FIFA 20, foi uma sucessão de seguidores, teve mais de 5 milhões de visualizações durante a grande final, arrebentaram a boca do balão. Então, se você não assistiu, dá uma procurada aí que você acha os vídeos aqui que você encontra, você pode procurar os vídeos da E Liga. E aí, eu não achei. Konami, anunciou a atualização de temporada para PES 21. O PES vai ser atualizado, o 20 vai atualizar para 21. Então, você vai poder adquirir, o preço sugerido internacionalmente é de R$29,99, ou seja, 30 do Leta. E aí, essas 30 do Leta convertidas, vai dar uma domenão de R$120,00, R$140,00, tá? E aí, você vai ter o novo, vai pegar o teu PES 20 e vai atualizar ele para 21. Tá vendo várias coisas com novidades, inclusive, uma delas é o momento icônico, onde você vai reviver o momento icônico de um jogador de futebol. Ok? E tem aí, ó, vários descontos para fidelidade. Quem tem, quem já acompanha o jogo, vários anos, vai ter descontos especiais para quem é jogador de PES 2020. Olha, Inside Kingston, tá rolando. Então, essa hora da noite já acabou, eu estou gravando 8, 38 da noite, já acabou, mas o Inside Kingston foi falando sobre Kung Fu nas empresas. Não é que você vai lutar Kung Fu dentro da sua empresa, você vai usar a filosofia do Kung Fu dentro da sua empresa. Entendeu? Presta atenção. E quem vai ser o convidado dessa semana, quem foi o convidado dessa semana, foi o Léo Imamura. Esse cidadão aqui, que é mestre em Wing Chun, escreve Wing Chun, mas na verdade você lê Wing Chun, que é a arte marcial do mestre do Bruce Lee. Para quem viu, Whip Man, filmaço. Vale a pena ver todos, estão muito bons. As duas versões, inclusive. Able Gamers BR 2020, a maior de todas as edições. Gente, presta bem atenção. Vamos fazer pelo quarto ano consecutivo, você que acompanha nós, né, a gente já conhece o Weibo Gamers Brasil 2020. Tá? Vocês já devem ter acompanhado nos outros anos, vocês já sabem como funciona, não sabem? Vocês fazem doações diretas ou fazem doação para receber prêmios desses nomes aqui, tá? Alguns deles estão a ser repetidos, foram doadores, apoiadores do anota anteriores. E quem sabe esse ano alguns apoiadores, já temos prêmios para quem der, para quem fizer doação, nós já temos alguns prêmios prontos e vamos fazer sorteio em live, tá? Fiquem ligados. Então, entrem aqui, dêem uma lida no que é a Ibo Gaming, entendam o porquê que a gente faz isso e obrigado pela sua contribuição. Saga vai fazer live no Dia Internacional do Cosplay, é na terça-feira que vem ou na quarta-feira que vem, não tenho certeza, não tô achando aqui o dia. No dia 21 de junho, 21 de junho, 21 de junho é, vamos voltar ali a telinha, 21 de junho é na terça-feira. Tá? Dia 21 de junho você vai ver, no Dia Internacional do Cosplay, eles vão fazer um Saga Talks com o Ellington e com a Adele. A Adele aqui, que eles vão fazer participação junto com o fotógrafo, que eu não lembro o nome. E aí eles vão estar fazendo a apresentação do trabalho deles com cosplay e fotógrafo de cosplay. Log me in, como as mulheres fazem home office? É, você acha que fazer home office a mulher faz igual homem? Não, amigão, faz não. Porque dentro de casa ela é mulher, ela é mãe e ela é executiva ou trabalhadora ou o que seja, tá? Elas têm três cargas de trabalho dentro de casa, é sinistro. E aqui nós temos duas executivas de alto nível falando sobre como funciona a vida delas dentro da pandemia, como é que elas conseguem lidar com crianças esse trabalho. Dá uma lida aí, é legal, você vai conhecer e vai ver que mulher trabalha às vezes muito mais do que o homem e você aí tá aí sentado no seu computador se achando o bonzão dentro de casa. Surja um Simulator 2, data de lançamento. É, saiu um vídeo, um trailer do Surja um Simulator 2 e esse trailer traz o modo de criação e a data de lançamento do jogo. Quer saber qual é? Tá aqui, é só entrar na site, dar um cliquezinho nesse vídeo, assistir até o fim, eu vou ler aqui em cima porque tá aqui em algum lugar falando, tá? Fiquem ligados, frequentem-nos nerds, nós precisamos subir na nossa barra de audiência. E-brains, Fred Paiva é o novo CEO da empresa, é isso aí, ó. A E-brains contratou o Fred Paiva pra que ele seja o novo CEO da empresa. Então o Fred, a partir de agora, é o chefe de escritório, o chefe, CEO, é Chief, não é Office, não sei o quê. Então é Executivo, Chef Executivo do Escritório. Eu, o chefe, o Executivo, o chefe do escritório, vocês entenderam. Ele é o CEO da empresa, tá? Daqui tá falando um pouco sobre a vida de quem é o Fred e o que é a E-brains. O UKIA, plataforma de detonados da nuvem. A nuvem lançou essa plataforma aqui, ó, o UKIA, onde você pode chegar lá e digitar e você escrever o seu detonado. Você vai lá e escreve o seu detonado. Eu entrei no jogo pelo lado tal, matei o fulano assim, o ciclano assado, picotei o terceiro inimigo, eu sou bom pra caramba, vocês podem fazer assim porque eu usei o cheat. Quero ver vocês terem coragem de escrever isso. Tá, cheat, chiteiro, quero ver o chiteiro escrever aqui, que usou cheat. Tá, mas você pode botar lá que é dica, olha, atrás da parede e tal, tem o itenzinho ou você pode escrever o detonado inteiro se você quiser. Tá, conheçam a UKIA, plataforma da nuvem. Festival Retro Games Brasil será neste sábado. Festival Retro Games Brasil é um festival de águas retro, que esse ano, infelizmente, foi adiado pro ano que vem. E vai ter o Festival RGB, que é o Retro Games Brasil, live. Ele vai ter 12 anos de programação nesse fim de semana, pra que você assista pela internet todos os jogos retro que eles estão rodando lá, tá? E pra lá, geralmente rola uma galera, rolava uma galera, mas esse ano, infelizmente, vocês sabem, não pode aglomerar ninguém, não pode jaclar, ninguém perde ninguém, ninguém pode abraçar ninguém, segurar a mão de ninguém, sem usar máscara, passar álcool, essas coisas todas. Tá ok? Fiquem ligados. E por último e não menos importante, a Samsung, Os Segredos da Linha Smart TV 2020. Real, a Samsung andou mostrando aí pra galera quais são os segredos da linha de TVs dela, tá? É a líder mundial, por 14 anos seguidos, ela deve conhecer muito bem o que ela faz. Tá aí, a principal tecnologias apresentadas da Samsung. Essa televisão, gente, não tem borda. Aqui não é um quadro que tem uma falha de cor, não. Aqui é uma televisão na frente do aquário. E aí, aqui é o peixe normal, aqui é o peixe na televisão, tubarão tigra, tubarão baleia, sei lá, o que é isso. Tá? Mas, nossa, ok. Não, faz isso comigo, não. Tá? Faz não, Samsung. Não maltrata meu coração assim, não. Tá? Então, esse aí aqui fala sobre todas as novidades do processador da TV e tudo mais. Cara, a Samsung manda muito bem. Só isso aqui é só de anotações extras que tem nesse texto que você precisa saber. Tá ok? Fica ligado aí sobre as televisões da Samsung. e qualquer coisa, nós estamos aqui para conversar com vocês. No mais, sigam, dê like, distribuam aí pela internet para a galera ver. E eu fui. Amanhã tem mais, hein? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti